O Ministério da Saúde resiste a casos de tuberculose no território nacional. O Ministério da Saúde tem essa intervenção com o Ministério da Saúde no parceiro Cidahalo, Rodardoz, Cazune e Timor-Leste, e acompanha muito a declaração com a equipa de saúde no autoridade município dele. O Nacional, Cazune e Timor-Leste, aguardamos a intervenção com o agressivo do município do Cidahalo, e o parceiro Cidahalo, e a declaração com o primeiro-ministro, o ministro da Saúde, em 2021, em setembro, e ainda não saímos com o compromisso, e o serviço do município do Cidahalo, e o serviço do município do Cidahalo, e o serviço do município do Cidahalo, e a comunidade de Cidahalo mobiliza os bães, e depois facilitar o diagnóstico do município, para facilitar o diagnóstico do Cidahalo. A saúde, a autoridade município dele, saúde, serviço do Ministério da Saúde, e a operação de saúde mundial. Nós devemos preparar com a autoridade municipal de Dili para formar a equipe das forradas e responder com o comitamento para reduzir a transmissão tuberculose em Dili. Obrigado.